Se a gente fosse resumir o maior objetivo da educação financeira, seria certamente ficar com saldo positivo. Sim, hoje em dia a esmagadora maioria das pessoas gasta tudo que ganha ou se encontra em dívidas. Alguns até inadimplentes, com as famosas dívidas atrasadas que não conseguem pagar e acumulando juros. Bom, e é exatamente por isso que estou falando que o simples fato de ficarmos no positivo no final do mês já é um sinal que temos controle financeiro e estamos no caminho certo. Mas calma que hoje vou falar de 6 coisas que todos nós devemos fazer para melhorar a vida financeira ainda em 2024. Seja para você que está com dívida, ou até para você que sempre acaba o mês no positivo. E só para deixar bem claro, não estou aqui para dar falsas esperanças de falar que você vai mudar de vida financeira a ponto de ficar milionário com o Ferrari em 2024. Estou aqui para falar de educação financeira, com ênfase em sair daquele ciclo de só trabalhar para pagar contas, vivendo sempre trabalhando mais para tentar pagar as contas do mês anterior e nunca ficando com dinheiro de fato, apenas usando para pagar boletos em cima de boletos. Então veja que o foco aqui é dar dicas para você sair do endividamento, parar de gastar tudo que ganhar e ter dinheiro sobrando no banco, formando aquilo que gosto de chamar de estoque, que já já vou falar melhor sobre. E tudo que vou falar aqui, muitos vão pensar que é óbvio e que todo mundo já sabe. Porém, a maioria das pessoas não faz. Quitar dívidas. Cara, se você não tem nenhuma dívida, ótimo, continue assim. É ideal que todos nós pratiquemos a ideia de só comprar quando tivermos dinheiro. E veja bem, isso não quer dizer que se você tem dinheiro, você precise comprar. Bom, você vai entender. O normal do brasileiro em geral é quando consegue um emprego com um salário um pouco mais alto, vê, por exemplo, uma TV que quer comprar, mas não tem dinheiro para pagar à vista. Assim, chega lá e compra parcelado em 12 vezes. Nesse momento, o rapaz já adquiriu o compromisso de pagar essa parcela mensal por um ano, já com uma dívida a pagar. Mas se agora está trabalhando e recebendo uma renda, pensa que vai conseguir pagar tranquilo. Assim, imagine que ele seja demitido depois de alguns meses de trabalho. Como vai pagar as parcelas do mês que já tem o compromisso de pagar por todo esse tempo? É, nesse caso já vai entrar para a parcela de pessoas inadimplentes, com dívidas pelas quais não consegue pagar, acumulando juros no banco e sujando o nome. E não, não estou falando que a gente não pode comprar uma TV caso a gente queira. Até porque se trabalhamos, também podemos comprar, mas com consciência. Ou seja, em vez de parcelar em 12 vezes, foca em juntar dinheiro até conseguir comprar à vista, e com desconto. Porque assim, no momento que compramos a TV, por exemplo, ela já é nossa e já está paga. Não teremos nenhuma pendência, entende? Então não parcele nada, junte dinheiro até comprar à vista. Você vai ver que vai começar a viver muito mais leve do que ter uma série de parcelamentos no seu cartão. Bom, eu sou contra qualquer tipo de parcelamento ou financiamento, exceto o da casa, que muitas vezes não tem outra alternativa a não ser financiar. Porém, se caso você financiar sua casa, opte pela amortização, que inclusive fiz um vídeo detalhado sobre, vou deixar aqui em cima. Aí você pode estar pensando, mas como vou juntar dinheiro para comprar minhas coisas se nunca sobra nada? E é aí que vamos para o tópico 2. Anotar seus gastos. Esse aqui é o mais velho dos conceitos da educação financeira e ainda é o que mais funciona. Muitos não ligam para isso e pensam que é besteira anotar. E cara, comece a fazer isso que você vai ver como é eficaz. Se você ainda não tem o costume, comece a anotar tudo o que você gastar. Você vai ver o que mais está levando o seu dinheiro embora e começar a prestar mais atenção nesses gastos. Exatamente desse jeito que está aí na tela. Todo mundo tem alguma coisa que gasta mais do que o normal e que é responsável por levar o dinheiro embora. Por isso é bom anotar tudo para tirar aquele raio-x dos seus gastos. Isso você pode fazer com papel e caneta, ou também no bloco de notas do seu celular, ou também em aplicativos. Eu mesmo uso o Organize há um tempo e está sendo muito bom para organizar as finanças por lá. Mas você faz o que for melhor para você, beleza? Anotando, você vai visualizar seus gastos e se organizar melhor para não gastar tudo o que ganhar. Assim como diz o tópico 3. Viver pelo menos um degrau abaixo da renda. Como eu falei, esse vídeo está repleto de conceitos óbvios, mas pouco praticados. A ideia de viver um degrau abaixo da renda é a principal desse vídeo. Se você começar a fazer isso, já vai ver uma melhora nas suas finanças. Mesmo que pequena no começo, mas você vai ver que vai começar a ter o domínio sobre seus gastos. Porque é como mostra a ilustração. Você vivendo abaixo da sua renda significa gastar menos do que você ganha. Ou seja, ficar todo mês no positivo. Por exemplo, se você ganha 2 mil, tentar poupar 200 reais por mês e gastar os outros 1.800. Assim, se caso passe a ganhar 2.500, passar a gastar 2.100, por exemplo, conseguindo poupar 400 reais. Veja que à medida que você cresce a renda, também cresce a quantia poupada. Essa que é a ideia de viver um degrau abaixo sempre. Mas é claro que esse foi apenas um exemplo, cada um vai adaptar pra sua própria realidade, beleza? Mas veja que a ideia é você pensar como você sendo uma empresa, que tá sempre no lucro todo mês. Agora, alguém que gasta mais do que ganha, tá sempre no prejuízo. Essa é a ideia principal que quero passar aqui. Parar de viver trabalhando apenas pra pagar boleto em cima de boleto e começar a pagar o boleto pra você mesmo. O famoso boleto pro seu eu do futuro. Porque assim, em vez de só pagar contas com seu salário, também vai pagar a si mesmo. Ou seja, poupar uma parcela da renda pra você formar seu estoque. Você vai entender o que quero dizer. Imagine uma torneira que quando aberta, libera o fluxo. Ou seja, a sua renda. É chamado de fluxo, pois é aquele dinheiro que passa todo mês na sua conta corrente. Todo mês tá pingando ali. E que na maioria dos casos, só passa pela conta corrente e já vai embora. Só aparecendo novamente no próximo mês. Repetindo o mesmo ciclo todos os meses. Parecendo que o recipiente tá furado. É isso que acontece quando trabalhamos apenas pra pagar contas e nunca ficamos com nenhuma parcela pra nós. Agora, se mudamos nosso pensamento em relação a lidar com dinheiro, e começamos a administrar o fluxo pra que tenhamos também um estoque, a coisa começa a mudar. Pois não gastamos tudo o que ganhamos, e uma parcela ficará com a gente. Formando o estoque mês após mês. O primeiro estoque de todos está no tópico 4. Reserva de emergência. Essa é com certeza a coisa mais importante, e mesmo que você não queira ter, é inegável a utilidade que essa tal reserva de emergência tem. Porque é com ela que vamos ter a segurança de não entrar em dívidas por aí. Porque montando a reserva, temos um dinheiro que vai servir pra nos assegurar contra imprevistos. Como já vimos escrito aqui do canal falando, a reserva de emergência serve como um pneu de estepe. E é isso mesmo. Tendo a reserva, ficamos com mais tranquilidade pra encarar os obstáculos do dia a dia. Pra se caso acontecer algum imprevisto, a gente não entrar em dívidas com cartão de crédito, usando nesses momentos a reserva de emergência. E ela também serve pra nos assegurar em momentos que ficamos sem renda, no caso de ser demitido, por exemplo. Ou seja, todos aqueles momentos de emergências, de imprevistos, nas quais não esperamos que possa acontecer. Tá, mas por que ela é o primeiro estoque que devemos ter? Bom, como eu já falei, quando recebemos nossa renda, que será o fluxo que pinga na conta todo mês, temos que ter a disciplina de separar uma parcela pra criar nosso estoque. Sendo aquele dinheiro que não vai embora com os gastos, e sim que vai ficar com a gente. Por isso chama-se estoque. Mas não é porque o nome é estoque que você deve guardar. Vai acompanhando aqui que você vai entender. Na reserva de emergência, o ideal é que tenhamos algo em torno de 6 meses do nosso custo de vida mensal. Então se você gasta 3 mil por mês, o ideal é ter uma reserva de 18 mil reais. Sim, é muita coisa. Por isso que sempre falo que pra você que tá no começo, ou ainda não começou a fazer sua reserva, alcance primeiro a reserva inicial, que é ter um estoque de cerca de 3 mil reais. E isso já vai te trazer certa segurança financeira, conforme eu falei no vídeo anterior que tá aqui em cima. No qual eu explico com mais detalhes a formação da reserva. Mas já adiantando aqui, essa reserva deve ser aplicada em um investimento de renda fixa, e também que ofereça liquidez imediata ou diária, para que você tenha a segurança de um investimento conservador, e também possa resgatar o dinheiro quando quiser. Afinal, emergência não tem hora pra acontecer, né? Investir todo mês. Depois de você ter pelo menos a reserva inicial formada, é interessante que você comece a investir de fato, pensando no longo prazo. Investindo pra aposentadoria, por exemplo. Porque é como eu sempre falo aqui no canal. Quando investimos nosso dinheiro todos os meses, e também reinvestimos os sentimentos, formamos a famosa bola de neve dos investimentos. Se investimos, por exemplo, 300 reais por mês, em uma aplicação que rende 0,8% ao mês, no final do primeiro mês, vamos ter algo em torno de 302 reais e 40 centavos. Sendo os 300 reais que investimos, mais os sentimentos. Sim, é bem pouco rendimento pra um mês inteiro. Porém, a ideia é você continuar investindo todo mês. Pois assim vemos o efeito dos juros compostos. Com mais 300 reais, e mais o rendimento por reinvestir os rendimentos. Fazendo isso mês após mês. Essa que é a ideia de investir todo mês. É claro que quanto maior for nosso aporte todo mês, mais rápido vamos ver os rendimentos aparecendo. Mas comece com o que você pode o quanto antes, pra assim já criar esse hábito. Existem os investimentos de renda fixa. Sendo CDB, LCI, LCA e Tesouro Selic. Esses são os mais famosos. Pra caso você tenha um perfil mais conservador, e não queira sofrer com oscilações no mercado. Ou também, se você busca maiores retornos, pode escolher por investimentos de renda variável, como ações e fundos imobiliários. Eu mesmo tenho apenas a minha reserva de emergência na renda fixa. E o meu dinheiro investido tá todo em renda variável. Porém, isso vai de cada um. Como eu disse, cada um tem um perfil de investidor. Mas recomendo que você pesquise mais sobre cada tipo de investimento, pra você conhecer melhor. Vou até deixar aqui em cima, um vídeo que fala melhor sobre esses tipos de investimentos. 6. Aumentar a renda. Como eu disse, é super importante viver com menos do que ganhar, controlar os gastos, formar a reserva de emergência e investir todo mês. Porém, não vamos ver muitos resultados se a gente ficar estagnado em uma renda baixa poupando pouco mensalmente pra investir. E não me entenda mal. É super importante começar a investir todo mês, mesmo com pouco dinheiro, pra você já criar o hábito e entender na prática como funciona o mundo dos investimentos. Mas saiba que ganhar mais acelera todo esse processo, pois dessa forma conseguimos investir uma quantia maior mensalmente. Seja fazendo renda extra nos finais de semana, seja estudando pra passar em um concurso que você vai ganhar mais, seja se especializando na sua área de atuação, seja empreendendo por conta própria. Bom, tem muitas formas de aumentar a renda honestamente, né? E eu sei que falando aqui na teoria é fácil. Na prática é totalmente diferente e mais difícil. Mas é assim, pra nós que não nascemos herdeiros, temos que ganhar nosso dinheiro com a renda ativa. Ou seja, trabalhando mesmo. Pra sim investir e poder gerar renda passiva com o passar do tempo, no longo prazo. Eu falo bem detalhadamente sobre isso no vídeo que tá aqui na tela. Tenho certeza que vai te esclarecer muita coisa a respeito desse assunto. Espero ter ajudado e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.